Take único, não trabalho igual o Guilherme, de 200 takes Com muita alegria e cheio de amigos aqui dentro de casa Eu venho anunciar o trabalho junto com o Francisco Domene Aqui debaixo do braço o primeiro ride que ele trouxe pra cá E mais legal do que um pedaço de bronze muito bem feito É ter a qualidade do artesão O poder artístico de transformar um ferro em um instrumento musical Filosofei, né? E é legal pra chuchu, porque não pode falar palavrão na internet Ter um monte de amigos e irmãos da vida nascidos de outras mães Que é a música Uniu Se você é o baterista e fica dentro do seu quartinho Não vai rolar, né? Vamos abrir agora aqui, cadê? Pega aí, então Tem um monte de pratinhos novinhos aqui Que todo mundo vai testar Menos o Fregonese Oh, Chico, vai falando da série, vai falando o que você... Tudo acostumbrado Tudo pensando no Allison Olha, esse aqui é um crash com cúpula Que é o maior com mais curvatura Ele tem um matelamento diferenciado também Que é o matelamento depois dele pronto E uma alzinagem extra na borda pra fazer o afinamento da borda mais explosiva E deixar o prato mais explosivo Então, de lado direito e esquerdo vai esse Allison Olha a dó que dá de tocar nesse Allison, cadê sua luva? Tô pegando na bordinha Ah, ok Tô pegando na bordinha Multi 20 Uau Esse aqui Ele tem uma curvatura mais... Não sei se vai pegar alguma Mais flat Ele é mais flat É mais grave E ele pende com o som mais chave Quero ser um Shine, alguma coisa Vou ser Uau O Rebel, só pulido Só na granilha, escovado Esse aqui é 20? É... pra ter também EV1 Esse 20 aqui é Raid? Crash Crash, porque Raid já tem Esse aqui então é tipo aqui Isso, depois aí Ah, meus alunos não vão tocar no 7 não É Sério? Eu não sou seu aluno Eu já vou tocar sem estumão Eu já vou Não sou mais Mas o Francisco, e esse 20 aí? Onde nós vamos colocar? Ai, não sei Depois 19 de K É? É, 19 de K Mano, você vai trocar ainda É, 19 de K É, 19 de K Põe tudo aí e depois você designa Claro, claro E o MyHat é de 15 Delícia! Eu não com medo de não ser Esse chave aqui Esse aqui é um chave meio experimental Que eu vou colocar na linha Dante Se tudo rolar certo Porque ele é o Bel também Ele é mais pesado Esse aqui é um prato de verdade, hein, velho Esse é, olha É, olha Bonita E essa cúpula assim, irmão? Você tá com os pratos Bom, isso aqui Era antigamente uma cúpula dessa aqui Ah, é Eu baixei Você diminuiu E o Gui tem a cúpula do Crash Que era mais alto também Eu baixei ela É só RAT? É, mano Bom, vou nem perguntar que o bottom é aquele, né? Foda Pesado Depende do que você vai tocar Exatamente Eu já toquei que o bottom mais pesado em cima ia ficar muito legal Minha vida inteira isso Mano, só vou testar Vamos testar É, é, é O meu... Meus dois... Não, o meu que eu tô na estrada Eu inverti agora Recente Rapaz Rapaz Esse aqui também vai... É teste Que talvez entre na Dante Só fechado ali Ele tem uma curvatura um pouquinho maior também Vai explosivo Segura aí Segura aí Mais um volume Hum... Xico Eu adoro um Splash de 10 Sensacional Ele pinta demais Nossa, meu time lá Agora, que legal, né? É o seguinte É o High Head de 13 Vamos começar com esse aqui, ó Que é um sec Olha, que dó Uau Que coisa mais linda, né, velho? Ah, tem que testar separado Parece um portinói Agora realmente você tem um stack Não é coincidência que parece um portinói, tá? Coloca mesmo Nossa, olha isso Isso é um stack, né? É Mas é isso aí Eu vou fazer isso Bom, isso é um Splash Foi um Splash? Foi lá Esse você usa não Não pode tocar, não Bom Não, já vou, bicho Eu vou dar um bom trabalho Aí é o seguinte, Alisson Você pode usar um stack Durão, secão Tipo, aquele Chopper Da sebe E agora? Mais sujo Aí você vai dar uma de afinação Que você quer Você pode usar separado Acho que isso aqui vai bem separado, né? Você pode pôr ele na caixa Vai ficar legal Isso Pode pôr ele Olha só Olha só Olha só É só bom pra mais É Isso A firma da igreja vai surtar Pode pôr ele na caixa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal